Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo agora, seja muito bem-vindo, é, aqui na casa do vovô Anessa, vovó Elza, seja muito bem-vindo, eu sou o Caio, eu tô aqui sempre gravando meu avô, minha avó, mostrando pras pessoas os desafios mesmo de conseguir cuidar dos nossos idosos, que não é fácil, parece que é, mas não é, por isso que acontecem muitos abandonos e maus tratos contra os nossos idosos no Brasil e no mundo, no Brasil e no mundo acontecem muitos maus tratos, então devido a isso, eu tento sempre passar pras pessoas aqui a possibilidade de fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, porque quando você era criança, pode ter certeza que eles cuidaram muito bem de você, você fazia arte, eles eram pacientes, às vezes eles davam uns tapas na sua bunda, porque você também era muito arteiro, mas faz parte do show, agora você pode falar assim, Caio, Caio, mas aqui não, aqui o meu pai e minha mãe fez isso, aquilo, isso, 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 aquilo, tem casos que os pais, nossa, eles, assim, eles judiam muito dos filhos, eu também, eu sei disso, né, violentam os filhos, né, os pais, eu sei disso, pô, mas eu, eu, o que eu queria trazer pra vocês é o seguinte, o perdão, o perdão, o perdão, o perdão, ele é a maior força que existe no universo, de força mesmo assim, não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, é o perdão e o amor, então, perdoa e ame, sabe, transforme toda essa energia que você tá dentro de você, que é uma energia pesada, uma energia ruim, é uma energia que traz lembranças duras, né, dolorosas pra você, transforme ela em perdão e amor, que você vai, essa é uma dica pra você, que você vai viver bem melhor, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês, o dia de vocês, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o canal. Oi, bom dia, muito obrigado, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, e o senhor, tá tudo bem? E o senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem? E a senhora? Tá tudo bem? Ai, meu Deus, não acredito. Feliz dia das mãos, eu tô com uma espinha, aí eu posso ser minâncora. Cuidado pra não lamber. Beleza, boa coisa. Bom ler dia. Oi, Maurício. Cuidado pra não lamber. É, é ruim. Obrigada, Maurício. Não, porque... Chega algum pacote pra me aí? Vocês iam, não vi, não. Também não vi. Eu não peguei Você não pegou Eu acho que não Eu não peguei nada Eu não peguei nada Eu deixo por aqui Eu deixo lá no quarto Pra quando ele chegar Dia das mães Vó Elza É a vó Elza Mãe de todos Vó de todos e mãe de todos Vó do Brasil e mãe do Brasil Bom Essa porta não precisa fechar não Só outra ali Precisa sim, vó Fecha essa porta assim Todas as portas Precisa Olha lá, olha lá Tchau pra você É encruado É encruado Já é 25 pras 9 Falta Então vamos que ele vai Vai escapar lá Tá escapando já lá Eu escutei o barulho do portão Vem aqui meu Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então vem abrir aqui Vem me ajudar a abrir Vem me ajudar a abrir aqui Vem me ajudar a abrir aqui Vem se é do outro lado Ali ó Então é um quarteirão Falta meia hora O veio É isso que eu tô com vocês É isso que eu falo Às vezes perde a paciência Não é vó? Não perde a paciência Com os veios? É Esses veios é tudo bravo Deixa eu perguntar um negócio pra você Você não tá com frio? Eu não Certeza? Pode fechar vó Pode fechar Pode fechar Ai gente Peraí vó Dá pra você montar por lá? Ai gente Tá pra entrar aí Vem me dar tchau Tá mais em Tchau Vó O que que é encrua? Encruar? É Uma coisa que ficou dura É Porque outro dia Outro dia ele olhou Lá no fogão No forninho E aí ele olhou No forninho E depois olhou pra sua cara E falou assim Encrua Ai liga ali Isso aí Que ele tá lá Uma sanguinha desatada Na hora que ele olha pra sua cara Põe o cinto aí Entrou Olha lá Aqui ó Aham Segurança em primeiro lugar Vai então liga o carro Antes que ele derra lá Não dá pra começar Ele desarruma Aqui na cadeira Vai põe o cinto aí Segura Você tá com a mãozona Na minha cara Só Não dá um beijo Nem mim Não dá um beijo Dá um beijo Então Não deu nem um abraço Do dia das mães Feliz dia das mães Meu amor Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Viu minha mãezinha Tá bom Toca aí Toca a buzina Bom pessoal Vamos na missa Estamos chegando aqui A mais um dia Hoje é domingo Calcinto aqui Que Deus abençoe Que Deus abençoe O dia de vocês Né vó Que Deus abençoe Feliz dia das mães Fala pra pessoal lá vó Feliz dia das mães Pra todo mundo Que Deus abençoe Você Sua mãe Seu pai Seu família Fiquem com Deus Né vó Fiquem com Deus Fiquem com Deus